Música Essa relação de afeto nasceu pelo próprio berço, né? Que é aqui, né? Nasci aqui, fui acolhida. Então, a gente começou a conviver com o pessoal, passear quando criança nos parquinhos, né? Vendo a cidade, achando bonito, estilo germânico, né? Então, isso fez com que crescesse o amor cada vez mais e a gente ter vontade de ajudar também, né? Trabalhar nessa cidade para poder levar em frente que todo mundo conhecesse a nossa cidade, né? Na cidade das flores, na cidade das danças que tem aqui. Então, é onde que a gente vem lutando para que ela cada vez seja melhor. E também, por outro lado, o amor que a gente trabalha numa área que ajuda a trazer mais jovens de lentes, né? Porque o trabalho direto é como parteira, né? Quer dizer que cada um é uma emoção. Uma emoção de uma criança ao mundo e emoção de mais um jovens de lentes que faz aumentar a nossa população, né? E isso me faz muito bem, faz com que cada vez a gente se empenhe mais, né? Contribui para que seja bem divulgado aqui e as pessoas amadas, né? Porque todos conheçam, né? Que há um amor grande no pessoal, assim, bem acolhido. Quem vem de fora, né? Acolhem bem o João de Lentes. Quer dizer, ele é assim, né? Ele é acolhedor. Isso eu acho que todos deveriam de conhecer para poder ter eles mesmos, né? Ver nos próprios olhos, né? A cidade. E ver que é uma cidade calma, né? Uma cidade boa mesmo para o senhor. Eu acho que o meu recado é que as pessoas devem ver que, eu acho que fora daqui é muito pior. Se for avaliar bem, aqui a gente ainda tem muita tranquilidade. Dá para sair com muita tranquilidade, passear por aí. E eu acho que, eu acho que a gente tem que ter paciência e ver, né? Que aqui ainda continua sendo, para mim, na minha opinião, é o melhor. Eu acho que as pessoas devem de avaliar bem isso. O melhor lugar para se viver, na minha opinião, é que não troque o João de Lentes por nada. Eu amo essa terra e eu amo esse espaço, essa maternidade. Então, eu gostaria, sim, que as autoridades olhassem um pouco mais para aqui, porque aqui a gente atende SUS, né? É uma escola, né? Uma maternidade escola. E a gente atende SUS. E como a demanda é muito grande, a gente queria muito, eu queria muito, sim, que as autoridades olhassem e pudessem aumentar o nosso berçário. Sabe? Porque o nosso berçário realmente é pequeno e nós temos bastante dificuldades para poder encaminhar os bebês que nascem prematuros, conseguiram várias, né? em outro lugar, então, seria um sonho, que eu estou próxima a me aposentar, mas seria um sonho se eu visse esse berçário maior, onde pode dar um aconchego a cada criança, cada jovem criança que nasce, ficar aqui mesmo, não precisar ser transferido para outra cidade, né? Obrigado.